Eu boto a mão no joelho Eu concorrendo, é Rádio VHU, seus promédios Sabe o que que eu vou te dar? Sequência da bucetinha, sequência da bucetinha Sequência da bucetinha, sabe o que que eu vou te dar? Sequência da bucetinha, sequência da bucetinha Cêquência da bucetinha, bucetinha, bucetinha Sabe o que que eu vou te dar? Sabe o que que eu vou te dar? Sequência da bucetinha Eu é concorrendo, é Rádio VHU, seus promédios Sequência da bucetinha Sequência da bucetinha Putaria de verdade Você só encontra aqui www.radiomegario.com.br A melhor rádio online do Brasil E eu... A melhor rádio online do Brasil